Bom dia, não, não, não sobe não, não sobe que tá molhado. Bom dia, há quanto tempo, mas como é que você tá, princesa? Ai, que menina gostosa, que menina gostosa, vem cá, tá, Safira, não vai, Safira. Oi, Safira, Safira, você deixou tocar em você? Deixa eu tocar em, Safira, vai, licença, licença. Aquira, Aquira, deixa eu entrar, por que tá me lambendo assim? Oi, Safira, oi, Safira, deixa eu entrar, Aquira, não vai entrar, não vai entrar. Tchau, tchau, linda, volta, 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 volta. Beijo! Ah, que bacharia, licença.